Na temporada das melhores reportagens de 2022, a gente fala sobre a fruta mais consumida do país. Vamos relembrar a história de um empresário paulista que começou vendendo banana de porta em porta, virou agricultor e investiu em tecnologia para conquistar novos mercados. A reportagem é da Bruna Marim e do Francisco Maffesoli Jr. A bicicleta é uma réplica que o Carlos Fava mandou fazer para guardar de lembrança, bem parecida com a que ele usava na década de 70. Quando eu era jovem, eu tinha 17 anos, eu não tinha dinheiro para nada. Eu queria, na época, comprar uma espingardinha de pressão. Eu falei, vou começar a vender banana. Eu tinha uma empresa do lado, que eu comprava a banana deles, eu põe na minha bicicleta e comecei a vender na rua, de casa em casa, nos bairros. Na época, ele era estudante. Fazia colégio técnico de agrimensura em Jundiaí, São Paulo, até que precisou fazer uma escolha. Aí eu parei de estudar, porque eu não tinha condições, né? E daí eu acabei adquirindo essa empresa que tinha já. Eu estufava a banana com serragem. Aí eu tinha um galpão que eu pagava aluguel e foi assim que eu comecei. Esse foi só o começo de uma longa trajetória. Lá atrás, o que o Carlos não imaginava é que décadas depois ele compraria uma fazenda e teria sua própria produção de bananas. Foi no Vale do Ribeira, região conhecida pela produção da fruta, que o sonho de menino, um dia tão distante, virou realidade. Há 17 anos, ele comprou essa propriedade que fica no município de Miracatu, da família do Evaristo Castro, que hoje, inclusive, é o agrônomo da fazenda. De gerações a gerações, né? Desde 1924 que essas terras são cultivadas. Então a qualidade da terra, ela se mantém, desde que você prate do solo de maneira adequada, né? Atualmente, são 350 mil bananeiras espalhadas em 200 hectares. A produção, quase toda, de banana nanica, é vendida para grandes redes de supermercado do estado de São Paulo. Todo ano, essas redes fazem uma auditoria na fazenda para garantir algumas condições. Tem auditoria que vem de campo, em questão dos trabalhistas também, eles também têm a parte social, que eles veem tudo nessa área. Outra preocupação é com a parte ambiental. Mais uma exigência das auditorias. Nós temos tudo mapeado, né? Tudo delimitado, né? A parte de reserva legal, nascentes, mananciais, córregos. Normalmente, você teria que ter uns 30% de reserva legal, né? Mais as reservas de mananciais. Aqui passa de 40%, 50% de reserva. Assim, a fazenda se tornou referência em produção de bananas no estado. Hoje, eles colhem cerca de 45 toneladas da fruta por hectare. Aqui na região, em função da oscilação do clima, você tem um período que a banana entra em dormência, no período do inverno. Quando sai o verão, ela começa a produzir mais. Essa dormência da banana, ela acumula mais açúcar. Então, você tem uma melhoria na qualidade da fruta, na qualidade final. A bananeira dá apenas um cacho, que chega a pesar até 70 quilos. Elas precisam de espaço para se desenvolver e ficam sempre em família. Então, você tem que ter a mãe, né? Você tem que ter a filha e a neta. Assim que o cacho é colhido, a planta principal, que é a mãe, é cortada. Você corta o mais alto que você puder para deixar aqui os hormônios dessa planta mãe, ela vai passar para a filha. Para evitar pragas e doenças, assim que o cacho é lançado, eles fazem uma pulverização preventiva, com produtos autorizados pelo Ministério da Agricultura. E cortam o coração, que é onde os insetos costumam ficar concentrados. Depois disso, olha que interessante. Eles colocam esses isopores entre as pencas. O isopor vai evitar o atrito entre as frutas, porque a banana tem a tendência de se curvar. E ao curvar, ela vai danificar a penca de cima. Vai originar uma mancha na casca, né? Na hora da venda, no ponto comercial, essa fruta não adquire uma aparência muito boa. E tem mais proteção. Por cima, ainda vai esse saco plástico, que tem várias funções. Além de proteger da umidade e evitar a incidência do fungo, da antraquinose, que causa manchas nos frutos, ele ainda tem citronela para espantar insetos, proteção UV contra raios solares e esses furinhos, para a fruta conseguir respirar. É uma cultura que exige muita mão de obra. Não é para qualquer um, não. É que a gente tem que gostar. Gostar do que faz. E com isso, a gente está sempre apostando. Atualmente, a fazenda tem 85 funcionários. O José Canuto, mais conhecido como Tula, é o mais antigo deles. E o senhor gosta de comer banana? Não, eu não gosto muito de comer banana. Trabalhando na banana, praticamente, a gente nem come muita banana. O sérgio me incomoda. Olha que curioso o jeito que os cachos saem do mananal. É uma estrutura que funciona como um teleférico. Por esse caminho, as frutas são transportadas por mais de dois quilômetros. Além dos trilhos, elas também são carregadas nessas carretas, chamadas de cegonha, que têm os mesmos objetivos. Manter os cachos distantes uns dos outros e facilitar o trabalho dos funcionários. Da lavoura, as bananas vão para a packing house, a casa de embalagens. Aqui, elas são separadas em pencas e higienizadas nesses tanques de água com detergente neutro e sulfato de alumínio. A matéria orgânica que sobra desde a colheita até aqui é rica em potássio e volta para a lavoura para ajudar na adubação. Depois de higienizadas, as bananas vão para caixas de 15 quilos, para daí sim ir para o caminhão. Antigamente, a gente fazia na roça, no campo, com uma carretinha com duas caixas d'água. Não tínhamos estrutura nenhuma. Hoje, graças a Deus, melhorou muito. Muito, muito. Durante o período de safra, que vai de janeiro a junho, eles carregam 1.400 caixas por dia. Daqui, elas vão para o CD, Centro de Distribuição da Fazenda, que fica em Jundiaí, a 180 quilômetros de Miracatu. 70% da carga que eles recebem vem de outras propriedades, que também seguem um padrão de produção. As frutas que chegam aqui no galpão são todas monitoradas. É uma exigência do próprio mercado. Essas etiquetas que ele está colocando têm algumas informações, como origem, quem produziu e quando as frutas foram colhidas. Olha só, está tudo nesse QR Code. Isso é uma exigência do mercado, mas é importante também para o consumidor. Ele está sabendo, assim, o produto que ele está consumindo, de onde vem, as origens. Isso eu acho muito importante até no ponto final, que é o consumidor. Ainda verdinhas, as bananas vão para a maturação, que é feita nessas câmaras, com o ambiente controlado. Essa tela, cheia de números e dados, mostra as condições das 47 câmaras em funcionamento. É tudo monitorado por um software, programa de computador desenvolvido pela empresa e que já recebeu até prêmio de inovação na Alemanha. As frutas ficam nas câmaras de 5 a 6 dias para completar o processo de maturação. Com o sistema, a vida útil das bananas aumentou e elas podem ficar assim armazenadas por 30 dias sem perder qualidade. No ponto de venda, ela dura mais, o supermercado perde menos. Como a fruta é um ser vivo, então a gente controla tudo o que ela respira, né? E eu tenho uma fruta natural, como se fosse colhida do pé. Agora foi um investimento alto. Investimento muito alto. Muito alto. O que já está se pagando, valeu a pena. Só para o pessoal que está em casa entender. Aqui onde que a gente está? Aqui nós estamos em cima das câmaras frias, né? Das câmaras da maturação da banana. Agora eu vejo um monte de botãozinho colorido, um monte de cano, motor. Aqui é um outro universo. Aqui é um outro universo. É tanta tecnologia, tanto investimento, tanto estudo que fizemos durante todo esse período. Tem hora, Bruna, que nem eu consigo entender tudo isso. Faz parte da receita de bolo que eu não posso falar mais. Ele prefere não dar detalhes sobre o funcionamento do sistema. Mas, além da tecnologia, destaca um outro caminho. Eu sempre falo, o segredo é trabalhar e ser humilde. Acho que a humildade sempre eleva a gente, né? Se sabendo tratar bem as pessoas. Porque sem as pessoas do lado, você não chega a lugar nenhum, né? Eu acho que você vai longe quando você gosta daquilo que faz. São Paulo é o estado que mais produz banana no país. Cerca de um milhão de toneladas por ano.